Despacito, fokta colesia me dançade Despacito, por a colesia caditarizato Colesia na vaca ali por imagetirto Despacito, por a colesia caditarizato Lecter vai vassa de alla banca marito Jopito, jopito, lexia la jopito Por a colesia na vaca ali por imagetirto Despacito, por a colesia caditarizato Colesia na vaca ali por imagetirto Despacito, mitra sobat cut cover basito Jannol matro maitri ninna lehaelato deto Basito, basito, practical nai basito Examla panganta fokta naovalato jato Quei pila un gueto, quei pisou na jali Tando agrop de un garibacito Despacito, por a colesia caditarizato